Olá, mais uma semana começando e é sempre muito bom estar aqui com vocês. Eu sou Vitória Santiago e hoje, mais uma vez, estou com a missão de te deixar muito bem informado com tudo o que você precisa saber do Brasil e do mundo. Está no ar mais uma edição do RB News. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que a pasta está em contato com governos estaduais e ampliou contratações de pessoal e equipamentos para lidar com o El Nino. Acompanhe. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que a pasta está em contato com governos estaduais e ampliou contratações de pessoas e equipamentos para lidar com o El Nino. Fenômeno climático, ele promove o aquecimento das águas do Pacífico e determina mudanças nos padrões de transporte de umidade e, portanto, variações na distribuição das chuvas. Marina participou da reunião de instalação da Comissão do Meio Ambiente pertencente ao Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável ao lado do presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. Ele afirmou que o reforço na compra de equipamentos e nas contratações de brigadistas fazem parte de uma diretriz de combate a queimadas já esperada com o aquecimento global. Agostinho afirmou ainda que o IBAMA está treinando brigadistas dos estados, da sociedade civil e mantém os profissionais em campo para remediar as queimadas de forma mais ágil. O Ministério Público Eleitoral pediu que o deputado Abílio Brunini, do PL do Mato Grosso do Sul, seja investigado por transfobia contra a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. Abílio teria dito durante a CPMI do 8 de janeiro que a parlamentar estaria oferecendo seus serviços. Acompanhe. A Procuradoria-Geral Eleitoral enviou à Procuradoria-Geral da República um pedido para que o deputado federal Abílio Brunino, do PL do Mato Grosso, seja investigado por suposta prática transfóbica e de violência política e de gênero contra a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, durante a comissão parlamentar mista de inquérito do 8 de janeiro. No pedido enviado à Procuradoria-Geral da República, a procuradora Raquel Branquinho justificou a abertura da apuração com base na classificação de crime de violência política de gênero. Agora, a Procuradoria-Geral da República, responsável por apurar eventuais desvios de conduta dos parlamentares, investigará o episódio. O deputado foi acusado por outros parlamentares de ter feito um comentário homofóbico contra a Hilton ao dizer que ela estaria oferecendo seus serviços. A fala, feita fora dos microfones, veio logo depois de ela afirmar que o parlamentar precisava tratar sua carência em outro lugar. Eu poderia que o senhor me desse mais um minuto, presidente. É porque o senhor Mauro Cid foi homofóbico aqui. O senhor Abílio foi homofóbico, fez uma fala homofóbica. Quando a companheira estava se manifestando, ele acusou e disse que ela estava oferecendo serviços. Isso é homofobia, é um desrespeito. E eu peço a vossa excelência que peça para o deputado se retirar do plenário neste momento. Arthur, é verdade. Por homofobia. O senhor tem prova como é que tem a filmagem. É só devolver, é só pegar a gravação. É verdade. Ele foi homofóbico e ele precisa ser retirado do plenário para garantir o funcionamento da CPI. É verdade, Arthur, é verdade. A senadora Damaris Alves disse que a fala do presidente Lula em Cabo Verde sobre a escravidão foi inaceitável. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, saiu em defesa do petista e declarou que Lula reconheceu as contribuições do povo africano no desenvolvimento do país e pregou reparação. A senadora Damaris Alves, do Partido Republicanos do Distrito Federal, disse que a fala do presidente Lula em Cabo Verde sobre a escravidão foi inaceitável. Oi, gente, como ex-ministra dos Direitos Humanos no Brasil, eu não posso me silenciar diante da fala do atual presidente da República lá em Cabo Verde, em que ele agradece o continente africano por tudo que foi produzido nos 350 anos de escravidão no Brasil. Uma fala inapropriada, uma fala preconceituosa, uma fala que precisa ser repudiada por todos nós que defendemos a pauta da igualdade no Brasil. Ninguém pode ficar calado diante de uma afirmação como esta. Na última quarta-feira, em retorno de uma viagem à Bélgica, Lula fez uma parada em Cabo Verde para encontrar o presidente do país, José Maria Neves, e afirmou que com seu retorno ao governo, pretende retomar a relação com os países da África. Porém, na mesma fala, Lula declarou ser grato à África pelo que foi produzido durante o período da escravidão. E eu quero recuperar essa relação com o continente africano, porque nós brasileiros somos formados pelo povo africano, a nossa cultura, a nossa cor, o nosso tamanho é resultado da miscigenação entre índios, negros e europeus, e nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo o que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. Em seguida, o presidente brasileiro afirmou que o Brasil tem de pagar por anos de escravidão com a formação educacional de cidadãos africanos. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, saiu em defesa de Lula. Para ele, o petista reconheceu as contribuições do povo africano no desenvolvimento do país, e pregou reparação. Ao jornal O Estado de São Paulo, Silvio Almeida falou que o que Lula quis dizer foi que o Brasil tem uma dívida com a África e ela tem que ser paga. E depois do intervalo, você vai conferir. Google anuncia que trabalha em uma ferramenta baseada em inteligência artificial, para ajudar jornalistas a redigir suas histórias. A gente volta daqui a pouquinho, te trazendo todos os detalhes dessa tecnologia que está sendo desenvolvida. O RB News volta já.